Aí, aconteceu isso comigo. O Alexandre, que vocês conhecem, você conheceu muito bem, que foi empresário de Tenta Samba, até pouco tempo... Espaço. Isso, isso, até pouco tempo era empresário da Ludmilla. É o que aconteceu. O Alexandre falou assim, cara, toca uma música aí que tu vai voltar, tu vai arrebentar. Ele foi lá em casa. Cara, eu vim aqui te buscar. Vamos lá agora no Betinho, no Beto Tavares, com o Tiago Moraes, você conhece? E o Mãozinho, a rapazeira toda. Pô, vamos lá escutar a música. Vamos lá escutar a música. Quando eu escutei a música, eu nunca vim trabalhando. A primeira da música, eu falei, pô, deixa eu ter que ficar de sacanagem. Vou ouvir na primeira da música. A primeira, é. Sim, porque essa música, sim que essa música, tu nunca vai esperar com a música com três partes. Né? Porque a música, hoje, hoje, se você fizer a música com três partes, tu é maluco. Nem toca, né? Não. Não é nem um autocarro, tu é maluco. Vocês sabem que ele é compositor também, você também é. Música com três partes, história. Tipo, pô, tô te conhecendo. Beleza, ó, te conheci. Agora te conheci, eu casou. Aí é outra parte. Agora, temos filho. Né isso? É, hoje tu é maluco, né? Sim, é. Sim, é, é. Você não pode contar. É, você não pode contar. Quando te conheci, você usava roupa tal, tal, tal. Aí você tava no bar, tal, tal, tal. Você não, você tem que contar assim. Né? E mais ou menos, essa música. Quando chegou na segunda parte, ele falou, Aí eu vou voltar. Falei, pô. Falei, voltei mesmo. Porra. Eu vibrei muito mais do que eles esperavam. Eles pensaram que eu fosse vibrar. Foi foda. Mas que eu fosse... Eu falei o quê? Cara, eu juro. Mas eu juro por essa luz. Nós fomos pra companhia gravar, quando chegou lá. A gente foi gravar a música. Essa música eu mesmo produzi, né? Na época meu pai tava ocupado com outra galera produzindo. Aí eu, claro, eu junto com o Marquinhos me ajudando e o Pedrinho, que tu conhece também. Né? O Pedro Santos. Que isso, hein? Rapidinho. Ele produziu essa música, essa música tocou pra caramba. Entrou uma farpelinha com produção musical ainda, né? Ah, ô, coisa, ô, sorte. Termina, continua. Pelo amor de Deus. Continua. Ele sabe que até o nosso amigo Tomacini, na época, vendia a gente. Ele fez aquele... É, Tomacini. É. Eu não sabia nem o que que era isso. ICRC, pra poder gerar o negócio da música, ele fez ali. É, isso aí, muita gente tomou volta nisso. Eu também tive que aprender isso, porque eu tomei também. Ah, exato. Mas continua a resenha, porque eu vou me xingar depois. Não, não, não. Não, eu vou chegar aí. Ele fez aí, o que aconteceu? Quando chegou a música, quando eu fiz no estúdio, eu... Mas eu tava tão... É... Dedicado em gravar música que eu fui colocar... Aí eu coloquei meu irmão pra tocar o surdo, porque o Andrézinho já não tava, né? Nessa época ele não tava, ele tava de férias. Não, de férias. O passado ficou de férias da gente, oito anos. Aí, eu me lembro aí. Aí foi... Foi tocar. Bigode tocando, a gente foi fazer um lance. E eu fui fazer, tipo... De jeito que o cara mandou no cavaco. Aí eu mandei, fui cantando. Aí cantei, aí cantei, cantei nada. Aí eu falei assim. Aí tudo direitinho, arranja. Falei, Marquinhos, eu queria fazer uma coisa... Eu queria assim. Depois, que na época tinha a música do Gustavo Lynch, que tocava, que tinha aquele arranjo de cordas pra lembrar a música, que era... Tinha a música, o que eu gostava, eu gostava daquele timbo ali. Eu sei como é. Aí eu falei, cara, essa música é tão bacana, eu queria botar isso aqui na música. Se eu não me engano, acho que era Você Beija Também, que tem um arranjo e tal. Aí eu falei, cara, eu queria usar isso aqui, esse timbo aqui de corda, essa música. Aí, e a gente colocando. Eu falei, Marquinhos, mas doba no contrabaixo também, chuchicão, faz no violão. Vamos fazer pra gente usar. e isso era um andamento que a gente foi fazendo. Daqui a pouco eu falei, gente, é um papo legal. Vamos tocar lá de sacanagem? Vamos tocar um pouquinho pra frente? Aí tem que... Tem que... Não, mas a gente estava tentando, porque aquilo que você falou, eu tenho que dar um jeito de botar essa roupa de qualquer jeito. Tentei, puxei a camisa pra cá, não deu. Falei, quer saber? Pega aquela camisa velha, igual Roberto Carlos fala, Roberto Carlos fala, aquela velha blusa, aí tal. Aí eu falei, cara, vamos pegar, tipo, o Falcão canta na mão de minha calça vermelha. Voltou a fazer o que tem pra fazer. Sim, vamos embora. Vamos tentar botar os elementos. Botamos no elemento. Meu irmão falou, porra, 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 ficou legal. Estou arrepiado. Aí o que aconteceu? Na época também estava aquele negócio de botar aquele negócio no Cori ao vivo. Sim. E eu já tinha visto o meu pai fazer muito isso. Botava a galera na estúdia. Botou todo mundo na estúdia. Botei a galera ali cantando. Falei, vamos botar a bacana na palma. Tchau, tchau. Por quê? Porque, quando eu fiz, o Flavinho queria mixar, o Flavinho falava, pô, cara, mas, pelo menos bate palma pra eu poder saber onde está o andamento. Porque já tinha a era do clique e a gente não sabia usar isso. Nossa, a música foi gravada sem o clique. Claro. E antigamente, totalmente. Não é tão antigamente, Isso aí já é mais, já é mais. Não, sim, não, mas não, não. O clique já existia, mas a gente não era. Mas o que eu estou te falando que aconteceu, quando eu fui cantando, aquela fala que vocês veem, tinha uma menina no couro, que eu não vou falar o nome dela, mas você conhece também, que era muita amiga da, muita amiga da, da Erika Mulher do Marquinho do Baixo. Sim, sim. não vou falar quem é não, mas depois eu falo em off. Aí a menina na época, porra, era uma delícia, né? E ela não queria de jeito nenhum papo comigo, eu fiquei olhando pra ela, mas só que ela cantou no couro, ela cantava com a gente, cantava com a gente assim, gravação, ela fica olhando pra ela, eu falei, amor, eu colo no microfone, eu marquei, me ajudando a botar a voz, eu falei, amor, vai ter aquele papo que você vê, mas eu fiz olhando pra ela mesmo, aquilo que você falou, eu vesti, porra, ali, cantei, ela é covarde, sim, e o que aconteceu? E até o lance do fone, quando eu acabei de falar, que eu falei, que eu falei covarde, eu joguei o fone no chão também, porque... E falou pra ela, covarde, mentira, juro pra você, eu quero morrer aqui agora, porque essa lenda, teve um amigo que trabalhou com a gente, teve uma lenda que falou, quando o Fagner cantou de Lizzie, quer dizer, tu fez o show, sim, tu incorporou o show ali, e tu interagiu com o público, e virou a música, né? Sim, exatamente, eu fiz isso, eu juro pra vocês, cara, e aí, a música foi indo. A lenda do Lizzie, você vai ficar curioso. Não, a lenda do Lizzie, que eu te quero dizer, que na época, o Miguel, chegou pro Fagner, e a música do que tu falou, que é o cara produzir, tal, com a galera, e, claro, o arranjo do nosso saudoso, o Lincoln Olivetti, aquela galera toda, aí chegou lá, e o Miguel, mandou o Lincoln fazer a arranjo, fazer tudo, e o Fagner não queria cantar de Lizzie, de jeito nenhum. Tanto é, que na hora que fala raiva, tu pode ouvir, que vai por tantas vezes, me dá raiva. Só que ele passou, ele não queria, então ele cantou a música com raiva. Com raiva mesmo. E é assim, porra, o Miguel falou, isso que eu quero, porque passou o que tu falou. Caramba. A verdade pra música, ele não cantou, ele não cagou pra música, ele não cantou. Não sei porquê, não, ele cantou, porra, esse cara quer que eu cante, eu vou ter que cantar isso, eu vou ter que cantar, porra, tô puto. Mas o cara, tirou o melhor dele também. Sim, cara, é isso que eu tô tentando dizer, virou um dos principais sucessos do cara, um dos principais sucessos dele. Então, é isso que eu quero dizer, é porque, às vezes, a música tem muito isso, o segredo não existe, só que eu acreditava na música, eu pedi aos caras, pô, vamos ter paciência, vamos lá, e a gente, claro, a gente, porra, até porque a gente tinha um general, virava aí. Virava aí, o compadre, ele chega, se caga todo, vamos fazer o que ele quer, que ele vai resolver pra gente, vai pegar pra cá. Chegava devagarinho aqui, só o olhinho. É, exatamente, o cara, vai pra camisa dois, vai pra camisa três, no gol não, que tu pode tentar driblar o atacante, não vai jogar no gol. Mas o resto, ele chegava, então tu pensava, aí tu imagina você ter que assumir, né, a camisa de técnico, né, e a gente lá, e eu falei, cara, como é que eu vou fazer? O Malbem tem o peso dele, na camisa de vocês, né? a Esperi é muito, a Esperi é muito, ali não tem jeito, ali é, é, porque nego fala que ele é só rei do repertório, não é rei do repertório, não, ele é rei do andamento, e rei de arranjo, fala assim, o compadre, tá assim, legal, mas vamos fazer entrando isso aqui primeiro, isso aqui, isso é dele. Engraçado, tu falou isso só te cortando rápido, eu cansei de presenciar, porque não só gravei, como vi outros artistas gravando, eu cansei de presenciar esse tipo de coisa, o produtor, tá, o cara trouxe o arranjo, quando o produtor ouviu o arranjo, ele passou tudo, ele falou, pô, tem como fazer isso aqui? O que que tu acha da gente tirar isso aqui, botar isso aqui? E aí era a grande sacada do produtor. Então tem muito produtor hoje, que o cara faz o arranjo, e ele só respeita o arranjo, entendeu? Porque tipo assim, pô, o cara que fez o arranjo, vai ficar assim, mas é, mas é, mas é aquilo que eu tô dizendo pra vocês, o que acontece em tudo isso, vocês vão concordar, você não pode ter vaidade pra sua vida. Sim. Cara, se nós somos três, somos três. É isso aí. Vamos, votação, dois contra um, mas às vezes esse um vale mais do que dois, mas vamos tentar chegar num consenso. Errar junto, é muito melhor do que acertar junto, porque acertar junto é fácil, né? Beleza, e assim, e adei, e adei também, e adei também, mas quero ver outras coisas. Eu quero ver o cara falando, eu errei junto. Não, eu errei junto, não vai falar. Não vai. Ah, mas eu ouro porque ele mandou tirar o negócio lá, porque eu... Sim, e é esse tipo de coisas que a gente, eu te digo, a gente não tinha essa vaidade. Eu cansei de ver coisas assim, de pô, tal fazia, e o rapaz falou, pô, não é isso não. Só que a gente sabe falar. Os caras que ele sabia falar, a gente sabia falar. Não é tu chegar igual tá acontecendo hoje, nem eu que chegar pra um cara desse consagrado, e pô, não gostei, não faz outro. Não é assim. Porra, aí é foda. É isso, é diferente. Encerrando aqui, a questão do... Que até entrou o negócio dos meninos lá de Brasília, do Eu Sei, não sei o quê, só pra passar pro pessoal uma parada aqui, essa semana eu fui pra... Que é bom, tá? Que o Direito Passada é muito bom. Sim, sim, sim. Inclusive eu canto muito isso também, eu pego banjo, eu fico todo feliz que eu tento acompanhar e essa música, como eu falou, já tem 12 anos. Essa música tem muito mais de 10 anos, então é uma música que tá dentro da minha cabeça, que eu vou cantando um pedacinho daqui, um pedacinho daqui.